Uma celebração eucarística em homenagem a Itamar Franco. A missa no Senado reuniu parlamentares e amigos do senador mineiro que morreu há 11 dias. A cerimônia no Salão Negro do Senado foi celebrada pelo cardeal Dom José Freire Falcão, arcebispo emérito de Brasília. Amigos e antigos colaboradores reverenciaram a memória de Itamar Franco. Vários senadores e deputados também acompanharam a missa. Os presidentes do Senado e da Câmara fizeram a leitura do evangelho. O coral do Senado também participou da celebração. Ao fim da cerimônia, o senador José Sarney lembrou a última conversa que teve com Itamar Franco sobre os velhos tempos no Congresso Nacional. É com essa última recordação da sua felicidade em estar no Senado que nós aqui não estamos para celebrar a morte, mas para celebrar a vida. A vida que Deus lhe deu. A vida que ele exerceu. E, sobretudo, aquilo que ele nos deixou. A memória de um grande homem, de um grande brasileiro. Você pode rever as principais reportagens...